Uma iniciativa de John Vidiones no programa O Show da Virada, orgulhosamente apresenta Vovô Irineu na Copa da África Ah é, capítulo 7 O vovô está derrotado Irineu Irineu, ai meu Deus, eu trouxe o café da manhã pra você, Irineu Abre aqui pra mim, Irineu Abre aqui pra mim, Irineu Abre, Irineu Irineu, posso eu entrar? Pode, Donores, eu abri, né? Calma, Irineu, eu vim trazer seu café da manhã Obrigado, minha véia Olha, você sabe o que eu tô passando, né? Irineu, faz uma semana que você não sai do quarto Irineu Eu sei, minha véia O Brasil, sexta passada, perdeu a Copa do Mundo, Dolores, perdeu pra Holanda Eu sei Nem a derrota da Argentina, ridícula, compensou Dolores Dolores, você tem noção? O que foi, Irineu? O que foi, Irineu? O que foi? Você tem noção que essa pode ser? Tem noção de quê? A nossa última Copa, Dolores? Mas vira essa boca pra lá, rapaz Dolores, é sério, a gente já tá no bico Não sei se a gente aguenta mais Vai, a próxima Copa é no Brasil, não precisa viajar É, Dolores, é Não precisa viajar, mas tem que tá vivo, né? E a gente já tem todas as doenças do mundo Não vai tá lá Vai sim Não vai Vai sim Não vai Vai sim E sabe o que é pior, Dolores? É saber que a gente caiu fora Por causa do que a gente já sabia que ia acontecer Que era o Felipe Melo, Dolores! Perdei na cabeça! Não creio Não creio Mas ainda tem a final pra gente assistir A gente já vai embora na segunda-feira É, Dolores Mas a gente não tem ingresso pra final A gente só tinha ingresso pros jogos do Brasil É, mas a gente dá um jeito Como, Dolores? Como? Só se a gente roubar o do povo? Ou o do Mick Jagger? Não, Nene Não precisa Tá fazendo uma promoção na rádio E eu inscrevi a gente Ai, Dolores Só se a gente der muita sorte Vamos ouvir o rádio Liga o rádio, então É, rapaziada ligada na África do Sul É só o DJ Bolinha E daqui a pouco brasileiros estarem sorteando Os ingressos para a final entre Holanda e Espanha Curtam um pouco mais o Waving Flag Daqui a pouco eu volto Com o sorteio Ah, Dolores Me explica um negócio Fala, Lileu Ah, como é que funciona esse sorteio aí? Porque eu não tô entendendo Você mandou alguma coisa? É assim, Lileu Eu peguei um papel Ali no supermercado E aí eu falei Bom, pra pegar os ingressos pra final Que eu vou animar o meu velho E aí eu pensei lá Escrevi uma frase E aí E aí eu vou sortear lá, né? Achou a frase, então? Que frase você escreveu? Eu não lembro mais Mas olha, hein Você vê uma frase legal, hein? Relaxa, Lileu Você sabe que eu sou bem criativa, né? Vamos lá, então, hein? Quero ver o bicho botar pra quebrar Vai, DJ Bolinha Que eu vou mexer Mexer a cadeira aqui Vai, ó É nóis Ai, tá, Lileu Que eu vou mexer Ai, tá, Lileu Ai, tá, Lileu Vamos ouvir, hein, Lileu Sem estraga Minha Nossa Senhora Desatadora dos Nóis Por que? A frase vencedora é Rufem os tambores A carta vencedora é Minha Nossa Senhora Desatadora dos Nóis Ajuda meu véio A ganhar essa promoção Assinada por Dolores Ai, não acredito Parabéns, Dolores Parabéns, eu Não acredito Eu, eu, eu Ganhamos, Lileu Ganhamos Ganhamos Se você enviar essa cartinha Obrigado, Dolores Obrigado, Dolores O Jäger Né, Larissa Riquelme Né, o povo Que perdeu os resultados Vai pra final E a gente vai, Dolores Eles não vão, é A gente é a estrela Que mais? E a papa do mundo Dolores, Irineu As estrelas da Copa São Irineu e Dolores E nós vamos brilhar muito Naquele estádio Do Soccer City Né, em Jonesburgo Porque você sabe como é, né A Copa não acabou Porque o Brasil saiu Com certeza Mas perdeu muito do brilho É Mas ainda assim A gente gosta do futebol Tem que ir lá Tem que estar presente Isso Rumo ao título Holanda ou Espanha Espanha, Holanda Eu sei É nóis É nóis, Irineu Enquanto isso No Chilindró Olha o macarrão Não importa o que aconteça Daqui pra frente A gente sempre vai ser brother Viu Independente do que aconteça É Vamos ver se a gente ainda Vai ser brother Depois Se alguém tiver que pegar O sabonete Né, Brunão É, e foi assim que o vovô Irineu Se recuperou da derrota brasileira A tempo de se animar Com a final da Copa do Mundo Entre Espanha e Holanda Com o ingresso em mãos Como será que as aventuras Do nosso velhinho favorito Irão acabar? Descubra no oitavo capítulo Na semana que vem Até mais pessoal Obrigado